Vamos falar um pouquinho da nossa barragem do Arroi Duro, da nossa barragem Mariuguim, frente às chuvas que estão acontecendo em todo o estado do Rio Grande do Sul, causando diversos problemas, como a tragédia. Felizmente, a nossa barragem do Arroi Duro está se comportando como deve se comportar, fazendo o trabalho dela, que é captando as águas da chuva e acumulando no lago. A barragem do Arroi Duro, quando iniciaram esses fenômenos das chuvas aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela estava somente com 35% da sua acumulação. E hoje, nós estamos em um nível ainda de segurança de 79% da sua capacidade, ou se ainda temos 21% de capacidade de reservação de água, para amenizar os efeitos de chuvas que poderão vir ainda, poderão ter ainda na nossa região. O total das chuvas aqui na nossa região foi muito menos em volume do que as regiões do Vale do Taquari e das outras regiões. Nós aqui tivemos um acumulado de 360 milímetros. E ainda, para a nossa segurança também, para aumentar a nossa segurança aqui, nós temos a barragem do Marinho Guim, com capacidade de reservação de água, para nós laminar as cheias. Gostaria de dizer também, que desde 1995, em média chove no mês de abril, o acumulado de 100 milímetros. Neste ano, a chuva acumulada no mês de abril foi de 260 milímetros. Apenas do ano de 2001, que este número foi esperado, quando choveu 300 milímetros. E a cota da barragem atingiu níveis próximos ao encontrado agora. Então, eu quero tranquilizar a nossa população, muito pelo contrário, dizer que... Eu quero tranquilizar a nossa população, né? E dizer que, muito pelo contrário, assim, que nós não temos que nos afligir. Nós temos que ficar calmos, porque nós temos uma barragem que está segurando as águas que passam no arroio duro aqui, pela nossa cidade, nosso perímetro urbano. Então, se nós não tivemos problemas de cheia nos bairros, enfim, foi muito em função da barragem do arroio duro. Então, é o que nós temos que esclarecer para a população, hoje, enfatizar que hoje ela ainda está com 79% da capacidade, ainda tem 21% em percentual de acumulação de água. Temos todo o mariuguinho ainda, que as comportas estão abertas, né? Para a reservação das águas que vêm das chuvas. Nós estamos com o túnel da barragem aberto ali para nós amenizar ou prolongar o tempo para que ela encha mais, um intervalo maior de tempo, né? Que nós temos mais segurança, então. E fazemos, estamos tomando todas as medidas para nós amenizar os efeitos das chuvas. É isso que eu tenho que enfatizar para a nossa comunidade e esclarecer a nossa comunidade.